Música 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 Não tem limite aí. É daí, não é tão velho. Olha a tua boca. Tá tremendo aqui? Eu vou te salvar. Eu vou te salvar. Eu fui aí morrendo. Não vou te salvar, não. Eu vou ficar dando um vaso aqui. É. É quase que tá bonito. Olha. É um calendário. É um calendário. Um calendário não. Vocês são velhos... Tudo bem. Nada valendo. 4.